Boa tarde, pioneiros. Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse lindo entardecer violeta, estou aqui para finalmente destravar os últimos tires. É uma parte que eu não cheguei ainda, estou jogando com vocês. Como eu disse, eu tinha parado de jogar por um mês, o motivo de esforço é maior. E foi difícil atender esse pedido. Mas felizmente, aquela exploração que eu fiz, que eu peguei várias receitas alternativas de HDs. Se você olhar aqui, por exemplo, as minhas receitas. Computador. Peguei duas receitas alternativas de computador. Essa, teoricamente, dá para fazer com a Semina, mas claro, eu ainda preciso de uma manufatura para fazer o Crystal Oscillator. Era legal que tivesse uma receita alternativa que eu não precisasse. Você nota também que, além de receitas alternativas, algumas são mais rápidas. Vai gastar uma quantidade de material diferente. Por exemplo, aqui em vez de cobre, eu posso usar catéreo. Só que ela é 50% mais rápida. Na verdade, mais de 50%. Porque ela é 50% mais rápida e produz 6 em 6. 6 a cada 15 vezes por minuto. Aqui é 2, 10 vezes por minuto. Na verdade, que é 20 por minuto. Isso aqui, nossa, para produzir o circuito é muito mais rápido. Certo? Então, teve várias outras receitas alternativas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui também mudou os materiais. Eu tenho essa receita alternativa aqui, que é muito mais rápida também. Apesar, gasta mais material. Gasta praticamente o dobro de material. Quase o triplo. Mas ela é mais rápida. Vai me dar 3 por vez. Então, teve várias alternativas interessantes. Essa daqui é muito interessante. Se vocês lembram, para fazer um binho, uma barra de metal, eu preciso de 3 aço. Então, aqui eu estou gastando 12 aço. Enquanto aqui eu estou gastando só 18 aço. Mas aqui são 12 para 1. E aqui é 18 para 3. Ou seja, fica mais ou menos 6 para cada um. Então, ela gasta metade do aço. Certo? E 30% menos concreto. Essas receitas alternativas, além de mais rápidas, elas gastam menos material em geral. Deixa eu ver. Teve outras aqui. Essas alternativas para fazer mais catérium, usando cobre. Praticamente eu faço o triplo de quick wiring, usando a meia quantidade de catérium, só ter que usar mais cobre. Então... Acho que esteve de sílica. Não. Teve alguma coisa a ver com sílica também aqui. Que eu não olhei todas. Não. Aqui. Mas... Aqui, ó. Tem alguma aqui que recebe sílica, inclusive. Mas essa daqui, por exemplo. Posso fazer placar reforçado em vez de parafuso. Usar fio de cobre. Se eu tiver uma produção boa de cobre, isso aqui é ótimo. Então, são várias coisas. Stator também. Bem mais rápida a produção, usando catérium. Eu não lembro qual foi a... Com sílica. Mas teve também um. Sílica teve essa aqui do... Ah, essa aqui, ó. Achei. Que é a alternativa para... Esse high speed panocton, né? Esse conector de alta velocidade. Então... Foi legal. Destravei algumas coisas também. Somente aquela que tem... Uma pesquisa que são 10 computadores. E... Te dá... Algumas coisas. Vou ter que ir lá no... Para te mostrar melhor. Mas ela vai... Ela... Ah... Vai te dar a questão do... Do eletrônico com catérium. E destravei, inclusive, a... Aqui. Vai aparecer aqui, ó. E que te dá o... Geotermal. Esse Geotermal é bom. Produz muito a 200. E a gente tem aqui atrás, no deserto, né? Tem um... Geyser. Tem um Geyser ali perto do... Do enxofre também. Então, só com esses dois caras aqui. Eu já vou produzir 400 MW a mais. Tem esse aqui também. O poste MK3. Apesar que eu uso pouco esses postes alternativos. Porque eles consomem muito material. Mas é uma boa. Também. Porque esse aqui, ó. Por exemplo. Pode ter 10 conexões. Enquanto que o normal... Só tem 4. O MK2. 7. Isso aqui tem... Posso conectar 10 linhas nele. Então é interessante. Em alguns lugares... Da fábrica. E é isso, né? E vamos finalmente destravar aqui. Fazer a última entrega. Que é isso aqui. São mil de cada. Esse cara foi o que me deu mais trabalho. Deu mais trabalho que os computadores. A da produção de aço. Que eu tive que aumentar, inclusive. Então. Vamos aqui, ó. Download. Dá. Enviar. E é bonito enviar essa noite também, ó. Uh. Lá vai ela. E destravamos. Eu acho que não tem outro tie. Mas por enquanto. Inclusive eu fui, ó. Vai ter, talvez. No futuro. Provavelmente vai ter. Inclusive eu fui no blog. Dos desenvolvedores. Eles estão de férias. Porque é época de férias lá na Suécia. Eles não vão dar. Muitas novidades. Esse mês. Então. Pode ser deixado um monte de material. Que eu limpei minha. Meus bolsos, né. Para carregar. As coisas lá para o elevador. Certo. Caderem. Tem aqui. Então. Abri. O 7. E o 8. O 8 está vazio. Mas tem aqui. Poder nuclear. Fazer energia nuclear. E o buyer process. Agora eu vou ter bateria finalmente. E o head sync. Eu já tenho alguns. Que eu peguei. Drop pod. E o. MK5. Eu já estou com o MK4. E eu vou ter. A mini MK3. Isso é legal. Né. Que eu vou aumentar muito. Minha produção. Inclusive. Eu. Para concluir. Logo aquele pedido. Eu dei uma roxada. Fiz alguma coisa na mão. E também. Botei umas máquinas aqui. Só para produzir coisas. Assim. É que aleatoriamente. Não aleatoriamente. Mas. Que estava faltando. Estava em falta. Algumas coisas. Eu tive que. Ficar cuidando na mão. Então. Está bem bagunçada. A minha fábrica. Eu vou. Inclusive. É. Vou fazer logo. Trocar. Algumas minas. Para MK3. Somente as de. Para que está produzindo aço. E vou dar uma reformada. Forte. Na minha fábrica. Isso aí. Vou ter que fazer. Na mão. Senão. O vídeo vai ficar. Várias horas. De vídeo. Isso aqui vai ser. Não é tão interessante. Ficar vendo. Deletando. E construir. Depois eu mostro para vocês. Como ficou a fábrica. No final. Vou tentar. Uma imagem aérea. Uma tomada aérea. Olhando lá de cima. Mas. É isso. O Bayer Process. Para quem não. Não sabe. É o processo para construir. Para fazer alumínio. Que alumínio. Na verdade. Ele é feito. Uma eletrólise. Isso foi um processo inventado. No início do século. 20. Se não me engano. Antigamente. Produzir alumínio. Era tão caro. Que. Chegava a ser mais caro. Que ouro. Então foi inventado. Esse processo industrial. De produção de alumínio. Baratiu demais o alumínio. Ele ainda é muito mais caro. Que ferro. Mas claro. Ele não é tão caro. Quanto prata. Por exemplo. O alumínio é um material. Muito versátil. E. Vou selecionar. Esse milestone. Vou cuidar aqui. Na verdade. Eu quero o alumínio antes. Por causa da MK3. Depois vamos ver. A questão do urânio. O urânio. A gente achou. Quando estava fazendo a exploração. A gente achou. Até uma jazida. O bom. É que. Eu vou precisar. Desse. Rasmat Switch. Mesmo. Para pegar o urânio. Que eu não sei. Se vocês sabem. Mesmo com. Catou o urânio. Levou um dano. Mas sobreviveu. Catou um pedaço de urânio. Ele. Pedaço de urânio. No seu bolso. Continua ali. Dando. Dando. Então. Isso aqui. É extremamente necessário. Para. Minerar. Urânio. Apesar que. De longe. Você pode fazer lá. A mina. Colocar uma mina. Certo. Então. Minha gente. Entrei aqui. Isso aqui. Vários dias depois. Ali já está. Um resultado. Ali. Tem urânio. Já peguei. Não me aproximo. Para não levar dano. E. Vou mostrar isso. Para vocês. Para os próximos vídeos. Não percam. Os próximos vídeos. Que é. Muita novidade. Eu fiz trem. Para pegar. Bauxita. Lá na floresta vermelha. Peguei um pouquinho. De urânio. Fiz a rasmata suíte. Não percam. Os próximos vídeos. Ok. Então. Até. O próximo vídeo. E bom jogo a todos. Tchau. Pioneiros e pioneiras. Tchau. Tchau. Obrigado.